Por falar em Prefeitura de Nimeira, deve ser anunciado no próximo dia 2, anunciada a informação obtida pelo Departamento de Jornalismo da Educadora, a autorização do financiamento para a construção do viaduto da Barroca Funda, o viaduto do Tigrinho. A Prefeitura Municipal não queria divulgar a notícia agora, como nós estamos divulgando, queria divulgar apenas no dia 2 de maio. Depois do feriado de 1º de maio, ocorre que a Prefeitura de Nimeira começou a cortar as árvores do entorno. Isso chamou a atenção dos moradores. Recebemos, nesse momento, aqui no nosso gabinete, o Marcelo Ribeiro, que é gerente regional de governo, trazendo a boa informação, a importante informação, de que foi autorizado o financiamento de R$ 65 milhões a serem utilizados em uma obra importantíssima para o nosso município, que é para a construção do viaduto Barroca Funda. Financiamento aprovado, agora somente um trâmite interno legal, mas o que importa é que o financiamento está aprovado, dentro de breve colocaremos na rua um processo licitatório, que vai permitir a construção o mais rápido possível dessa importante obra para o nosso município. É assim que fazemos, unindo forças por uma cidade melhor.